Olá companheiros internautas, aqui é Maurício do seu canal Tutoriais para Tudo no YouTube e estamos aqui hoje com um tutorial sobre conversão de arquivos de áudio. É isso aí, esse tutorial fala sobre como converter arquivos de música de qualquer formato para qualquer outro formato sem necessidade de programa, sem instalar nada, ok? Então como a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui uma música que eu uso na intro aqui como exemplo, vocês podem ouvir ela, ela está em Wave. Ok? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, abrir o navegador e digita Online Converter, está em inglês, tá? Aí digita aqui Online Converter, é o primeiro que vai aparecer, estão vendo? Converter, imagens, áudios, documentos, etc. Clica nele, vai vir parar aqui, Online Converter.com Então no caso aqui a gente vai vir aqui no que interessa que é o Audio Converter, certo? Você vai clicar aqui do lado dele e você vai selecionar o formato de saída do áudio, certo? Não importa o formato de entrada, ele tem um vasto conhecimento aqui de formatos aqui e ele vai estar aceitando quase qualquer formato. Pelo menos qualquer formato que eu tentei ele aceitou. Eu não vi nenhum que ele não aceitasse, certo? Então não importa o formato que está agora, você vai só selecionar o formato que vai sair o seu áudio. Então você vai selecionar, eu vou colocar para converter para MP3, ok? Que é um dos mais populares aí usados para tocar em aparelhos. Vai abrir essa página aqui de conversão para MP3. Aí você vai clicar aqui e vai escolher o arquivo no seu computador, certo? Então eu vou clicar aqui. Vou vir na área de trabalho meu, que é onde está o arquivo. E vou selecionar, música da intro, ok? Ponto wave. Ah, mas no meu computador não aparece esse ponto wave. Eu só vejo o nome da música, o que eu faço? Para saber se ela está ou não está no formato. Para isso você precisa saber a extensão do arquivo, não tem jeito. Então, dá uma olhada ali no meu canal que você vai encontrar um tutorial sobre como revelar a extensão dos arquivos no Windows, certo? Então, vamos embora. Cliquei aqui e abri. Está aqui o nome dela. Se não fosse no seu computador que a música estivesse, você poderia também digitar a URL aqui, copiar e colar a URL dele na internet. Caso ele estivesse em um site de música ou até um vídeo mesmo do YouTube, você poderia estar digitando aqui a URL e com isso você ia converter direto da internet. Mas nesse caso a gente está pegando do computador. Aqui, change beat rate e change sample rate, geralmente vai afetar a qualidade da música, tá? Quanto maior, melhor. Quanto menor, pior o som. Só que se você não tem conhecimento, nem mexa aqui, tá? Porque se você também elevar demais, um, que a música vai ficar grande demais e dois, que ela pode não ser aceita por estar muito grande também a qualidade. Certo? E, caindo de nós, se a qualidade da sua música já é ruim, não adianta você melhorar aqui que ela não vai melhorar. Agora, se ela já era boa, aí tudo bem, você poderia manter ela, certo? Mas se você não tem conhecimento, nem mexa. Deixa do jeito que está, que não vai mudar nada na sua música. O canal é estéreo mono, se você quiser mudar. Se não, deixa como está. Train audio, você vai estar movendo aqui o início e o fim do vídeo para onde você quiser. No caso, você digita o começo e digita o fim, o tempo, certo? Eu não vou mexer também nisso. Normalizar, se você marcar essa caixa, ele vai normalizar o seu áudio. No caso, se ele estiver muito alto, ele vai baixar, vai fazer uma limpezinha. Se ele estiver muito baixo, ele vai erguer um pouco, ok? Então, aqui você vai converter. Clica aqui, converter arquivo. Converte file. Está sendo feito o upload do arquivo. Vamos aguardar o upload ser feito. Ok. Terminou de fazer o upload. Ao terminar de fazer o upload, também já está feita a conversão, tá, gente? O download sendo feito aqui. O download iniciou automaticamente. Já foi feito aqui. Estão vendo? Lembrando que esse é no Opera, tá? Que aparece o download aqui. Mas, se você tiver com o Explorer, vai aparecer para você abrir e salvar em determinado lugar. Ou com o Mozilla. Depende aí do seu navegador. Você deve conhecer ele em relação a como fazer downloads com ele, né? Aí, caso não tenha aparecido o download automático, você pode vir aqui. Clique aqui para fazer o download do arquivo de novo. Se der algum problema, você clica aqui. Beleza. Então, dá até para você mandar para o seu e-mail, etc. Mas, isso não importa. O importante é o download. Vamos lá aqui na nossa área de trabalho novamente. Agora, a gente vai aqui na pasta downloads. E ela está aqui. Vou tirar ela aqui. Até colocar ela aqui do lado da pasta. Do lado da outra música aqui. Para vocês verem a diferença. Essa está em MP3. A outra, a anterior, estava em WAV. Pode ver aqui o tamanho do arquivo. 3,52 MB. Olha nessa. 328 KB. Viram a diferença? É, é, é. Exatamente. O MP3 é bem menor. Certo que ele perde um pouco de qualidade também. Então, aí vai de vocês, tal. Como eu disse. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se gostaram, favoritem. Inscreva-se no meu canal. Obrigado a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho